Fala aí de novo galera no YouTube, tudo beleza aqui? Olha só o que eu já fiz Tirei Eu tirei o teto solar com a borracha no pente no computador do meu pai E deixei do jeito Aqui está um para-choque como se fosse uma boca Usei com círculo e linha Eu vou fazer o Horácio Do mesmo jeito Desde esse carrinho que eu fiz Primeiro eu vou ter que pintar esse desenho E depois montar Daqui em breve eu montarei o Horácio E depois eu vou ter que pintar esse desenho E depois eu vou ter que pintar esse desenho